Chega Luan Paquero Chega Luan Paquero o desafio tentando não rir então é fácil tentar não rir né então vamos logo simbora né a gente vai decidir que é o primeiro comic como a gente sempre resolve não, você vai ficar aqui o canal dele é só e eu sou só também eu vou me juntar mais Gustavo e já deu pra dar boa é sério esse é o meu favorito Vídeo olha gostoso, tu dá uma risada se você mostrar o semá não olha ai quantos milho tu tá comendo me mexendo acabou, acabou, ganhou, ganhou, ganhou agora a vez de Rodrigo hein tu bebeu a água Rodrigo bebeu a água tem que passar um pouquinho doido o rarque acabou de achar é doido o rarque o rarque o rarque não caca ta com água na boca não ta muito seca a boca ai doida a hora fica não doido não doido Ei, tá sem a... Acabou! E agora é minha vez, né? Bora desvir aí Hum! 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 Ah! Não ria não, Ronaldinho! Nada guaiaba e chocolate! Não ria não, Ronaldinho! Nada guaiaba e chocolate! Tem de compressão é de madeira, né? Hum! 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 Ai meu Deus! Essa tá até eu... Passou, Gustavo? Até eu tô com um sonho nessa daí! Fica olhando, Ronaldinho! Não conheço! Bora desgraça! Faça esse imudo aí! Passou, Gustavo? Hum! 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 Alô! Não! Ei, Ronaldinho! Tá vazando! É gostoso! Dá um beijinho na boca! Para! Vai aguardando! É gostoso! Dá um beijinho! Pala, Ronaldo! Não folga, não! Pala, Ronaldo! Não folga, não! Se for... Ronaldo tem que ser o vídeo, Ronaldo! Ei, Ronaldo! Pode deixar rolar, hein! Ronaldo! Não folga tu, não! Ok! Segura, Gustavo! Vai! Passou! Você ganhou! Aê, valeu, Gustavo! Aê, valeu! Não vai chegar essa Agora, aZoe... Não riu nem mais não. É, tenta segurar, aí tem que guixar a boca bem, ó. Passou. Passou. Só lembrando aqui que tá de 3 a 2 pro canal Rodrinaldo, que quer dizer que eu não consegui me segurar, então vamos lá, solta o vídeo aí, tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho muita coisa! Agora você toca para lá!!! Ta certo! segura! segura! 5... 4... 3... 3... 3... Ae! Segurou! Pode tocar! Pode tocar, muito bonitão! Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem 50 contas aí, 50 contas, 50 reais, rapaz Eu tô jogando, tava vendo os negócios, tava aqui, tipo assim, você aperta alt, mais as quatro, você ganha armadura Passou não, Gustavo? Passou, tá bom Passou? Ihaaah Olha aí galera, nós aqui do canal Rodrinaldo e o Ronaldo aqui, Rodrigo e o Ronaldo Ganhamos aí, ó Aqui ó, lembrando que os dois canais aqui ó, o link do canal do Gustavo vai tá aí embaixo na descrição O do Rodrinaldo também, vocês vão lá, se inscreve no deles aí ó Se inscreve no meu também, Gustavo Se inscreve no Rodrinaldo e o quebrado aí Se inscreve no Rodrinaldo e o quebrado aí É isso aí Coloca, foi de quanto? Coloca aí Três a dois Três a dois Pra eles O cara tá tendo que roubar, hein Foi quatro a três Quatro a três Quatro a três Foi dois a dois Foi três Foi dois, Ronaldo Mas foi o quê? Mas foi um Mas foi um Ei! Tá jogando pra ele Ah, pra fazer com a senhora Vamos lançar com a camisa amarrada, um nozinho ó Assim tá? Pode dar um nozinho aqui, ó Despacito, hein Olha só Olha só Epa! Pode botar, ó Pode botar o bichinho assim ó Vamos para a assinação Mas ainda mais Um prazer Tô Sentindo Tô 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 É Tô 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 Gustavo, pode ir, Gustavo, vai Gustavo, vai Gustavo, vai Gustavo, vai Gustavo, não é Gustavo? Não, não é isso não, é isso não, é isso não, não é, isso não é, eu sou por favor, sou uma voa para você assistir até aqui, eu aqui já estou aqui é outro dia, eu quero agradecer o canal Gustavinho que participou aqui com a gente e o canal Rodrinaldo, hashtag 9 primeiro link aí que vou deixar na descrição vai estar o link do Gustavinho e do Rodrinaldo que participaram aí comigo inscreva aí no canal dos caras, que os caras aí são bons, os caras me ajudaram muito aí, só umas atrapalhação que o Ronaldo fez que não tem jeito pra ele mesmo mas obrigado por ter assistido aqui, se inscreva no meu canal deixe seu like aí se vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer a parte 2, valeu seus malucos